Olá, queridos estudantes! Estão preparados para mais uma aula? Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre educação bucal, saúde bucal. A gente vem falando ao longo desse tempo todo de aula sobre a importância dos cuidados com a nossa saúde, dos cuidados em relação à prevenção da nossa saúde, aos cuidados de forma preventiva. E hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês uma futura dentista, a estudante Larissa Lima, que está no sétimo semestre de odontologia. E ela veio falar para vocês da importância da educação preventiva, da saúde bucal. E é um grande prazer que eu apresento para vocês. Eu espero que seja uma aula muito produtiva e que vocês venham a aprender muito com Larissa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E com vocês, Larissa Lima. Oi, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui, a convite da Pronádia. E eu espero passar um pouquinho do que que eu sei para vocês em relação a um assunto que é bem comentado e que é bem frequente aí no mundo, principalmente no Brasil, que é sobre a CARI em adultos e idosos. Eu trouxe aqui um slide e espero que vocês possam entender tudo direitinho. Vamos começar falando, né, sobre CARI em adultos e idosos, que é o nosso ponto de discussão hoje. Eu vou começar falando um pouquinho do que é, que é uma doença crônica. Doença crônica é quando ela pode durar alguns anos, um, dois, três anos. Ela tem caráter progressivo, que ela pode se intensificar com esse passar dos anos. E ela é multifatorial. Pode ocorrer por diversos fatores. Tem gente que fala, ah, mas a CARI surge só pelo excesso de açúcar, de doce. Mas não, ela depende de vários outros fatores. É uma doença mais comum no Brasil e a segunda mais comum no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que no caso é a OMS. A CARI, ela pode se dividir em três tipos, que é a CARI coronária, CARI radicular e a CARI recorrente. A CARI radicular, a CARI coronária é quando ela só fica na região da mastigação. Eu trouxe aqui alguns modelos para mostrar para vocês os dentinhos. Não sei se vocês estão vendo aí, está vendo? Para vocês poderem ver melhor. Aqui, quando eu falo da CARI coronária, ela atinge somente essa região, que é a da coroa. Deixa eu mostrar outro para vocês verem. Já a CARI radicular é quando ela atinge a área da raiz, a região da raiz. E a CARI recorrente é causada quando uma pessoa faz alguma restauração, ou quando ela tem algum implante. Então, é comum a CARI se acometer nessa região, por conta que é normal ter o acúmulo de placa bacteriana ali. Então, de acordo com a hora da escovação, a gente não consegue alcançar alguns pontos. Então, a CARI recorrente é através dessa. E ela também, depende da formação dela, que no caso depende do hospedeiro, eu chamo assim, a nossa boca, ele é um ambiente para essas bactérias. Ele é um habitat para elas, e no caso também depende de uma bactéria específica, que no caso é a Streptococcus mutans. Lá na nossa boca, existem vários tipos de bactérias. Tem bactérias boas, tem bactérias más. E essa Streptococcus mutans é a bactéria, a microbiota específica para a CARI. Também depende do substrato, que é a dieta cariogênica, que no caso é o que eu falei sobre o excesso de açúcar, de sacarose, de carboidratos. Então, para a formação da CARI, ela precisa desses fatores. Por isso que a gente fala que ela é multifatorial. Eu trouxe aqui também um pouquinho da definição. A CARI, ela é uma enfermidade infecciosa, não hereditária e nem transmissível. Tem gente que fala, meu Deus, se eu beijar alguém e se eu tiver com CARI, eu vou passar a CARI para a pessoa que eu beijei? Não, gente. Ela não é transmissível. E também ela não é hereditária, não é passada de pai para filho. Na nossa boca, como eu falei, a gente tem algumas microbiotas específicas, que é a da CARI e a Streptococcus mutans. Quando uma pessoa tem um excesso grande dessa microbiota, a Streptococcus mutans, ela pode acabar, na hora do beijo, na saliva, pode acabar indo para a boca da outra pessoa que a gente está beijando. Mas, se aquela pessoa que a gente beijou, ela não tiver uma quantidade grande dessa microbiota específica, Streptococcus, ela não fica com CARI. Por isso que a gente fala que depende de muitos fatores. Se ela tiver uma grande população, no caso dessas microbiotas, na boca, aí sim ela pode ficar com maior incidência de CARI, maior incidência dessas bactérias. Ela também, a CARI, ela pode apresentar lesões e sinais na população. Essas lesões podem se apresentar em estágios iniciais, visíveis clinicamente, que são as lesões de mancha branca, ativa em smalte, ou em estágios mais avançados, como as cavitações dentais. Como assim? Quando uma pessoa começa a ter ali um início da CARI, ela surge, no nosso dente, uma manchinha branca. Aquela manchinha branca é um sinal, é o início do sinal da CARI. Tem gente que acha que o pontinho preto é a CARI, é o início da CARI, mas não. Antes daquele pontinho preto, a gente tem uma manchinha branca. Essa manchinha branca é o início dessa CARI. E futuramente, quando ela passa para um estágio mais avançado, ela vai ficando com o pontinho preto, depois ela vai formando algumas cavitações. As cavitações, no caso, são aqueles buraquinhos maiores, mais profundos, que podem acometer o nosso dente. A CARI também pode surgir em diversas faixas etárias, em recém-nascido, em crianças de 2, 3, 5 anos, enfim, adultos e idosos, tá, gente? Então, como eu estava falando, a CARI ocorre por diversos fatores. E um desses fatores é o consumo frequente de carboidratos. Como eu falei, o consumo frequente de açúcar, de sacarose, faz com que a CARI, ela comece também a ingerir esse açúcar e a soltar um ácido. Esse ácido é o que causa realmente a CARI no nosso dente. Ela, quando essa microbiota, ela começa a ingerir esse açúcar, essa sacarose, né? Ela acaba soltando esse ácido que deixa o nosso pH, como já está falando, muito ácido. Então, o nosso habitat bucal fica favorável para que essas bactérias se multipliquem. E esse ácido, ele acaba corroendo o nosso dente, corroendo o esmalte e a dentina do nosso dente e causa as CARIs. Outros fatores também é devido à saúde bucal precária e ao estilo de vida. Tem muita gente que, pelo trabalho excessivo, acaba não conseguindo ter uma rotina bucal ali. Nós dentistas aconselhamos escovar os dentes três vezes ao dia, pelo menos, após a cada refeição, que é manhã, tarde e noite. Geralmente, quando alguém está trabalhando fora, não tem tempo de escovar os dentes, de passar o fio dental. Então, isso prejudica muito a nossa saúde bucal. Outra questão também é sobre o financeiro, né? As condições financeiras da pessoa. Às vezes, ela não tem recursos para comprar pasta de dente, escova, não tem recurso para comprar fio dental. Então, isso também acaba prejudicando, infelizmente, a nossa saúde bucal. Outro fator também é sobre a acessibilidade aos serviços bucais. Como assim a acessibilidade? A frequência de ir a um consultório odontológico, a frequência de estar ali, sendo acompanhada por um dentista, a frequência que pode ter sobre uma consciência bucal. Então, essa acessibilidade é muito importante para as pessoas, para a nossa saúde bucal. Às vezes, a gente está ali com uma cárie, como eu falei. A gente começa com uma mancha branca. E a gente olha ali no espelho, não sabe o que é essa mancha branca, não sabe o porquê, acaba passando despercebido. E aí começam a surgir os pontinhos pretos, começam a surgir os buraquinhos. E quando a gente também não tem esse costume de ir ao dentista, infelizmente, pode acabar também de um dente passando para o outro dente. Então, de um pode acometer vários. Então, a consulta odontológica é muito importante. Outro fator também é sobre a genética, que também pode influenciar. E, por último, a xerostomia. A xerostomia é a diminuição do fluxo salivar. Como assim? A diminuição do fluxo salivar. É a diminuição da saliva. E essa xerostomia, ela é causada por outros fatores, como alcoolismo, tabagismo, doenças respiratórias, diabetes. Então, vocês podem ver que quando o nosso fluxo salivar diminui, essas microbiotas também acabam ficando mais sucessíveis na nossa boca. Então, é muito importante a gente beber muita água, que acaba a água, ela acaba fazendo com que a gente produza mais saliva, um fluxo salivar maior. É muito importante a gente beber com moderação, em relação ao tabagismo, não fumar. Então, cuidar da nossa saúde, porque tudo envolve, tudo engloba. Eu trouxe aqui também para falarmos sobre um pouquinho da formação da CARI. Como eu falei, ela é causada por bactérias que produzem esses ácidos acéticos capazes de corroer o nosso dente, formando um pequeno buraco. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês poderem ver melhor que o nosso dente, ele possui algumas camadas que a gente chama de esmalte, que é a primeira camada do nosso dente, que é essa parte mais branquinha que vocês estão vendo. A segunda camada é a dentina, que é essa rosinha, e a terceira é a polpa, onde se possui os vasos e os nervos, que é um lugar muito sensível. Então, quando aquele ácido está correndo no nosso dente, ele começa pela primeira camada, que é o esmalte. com o passar do tempo, se a pessoa não ter um acesso, uma facilidade ao consultório anotológico, não conhecer, não ter um conhecimento sobre a cárie, ela ir fazendo com que ela se desenvolva, ela pode passar para a segunda camada, que é a dentina, que é essa rosinha que vocês estão vendo. E assim, seguir, se não for tratada, seguir para a polpa, que é um lugar bem sensível por conta desses vasos, por conta desses nervos. Outro fator também que eu queria falar aqui é sobre que quando essa cárie, ela chega na polpa do nosso dente, ela acaba também podendo acometer a necrose pulpar. O que é a necrose pulpar? É a morte do dente, porque a cárie, ela vai começar a destruir toda essa polpa. aí, consequentemente, destrói os vasos, os nervos e o nosso dente acaba morrendo. Pode acometer também de gerar uma perda óssea, de gerar uma gengivite, uma periodontite, que é uma inflamação na nossa gengiva, no nosso periodonto. Outro fator também é criar abscessos. então, é muito importante a gente tratar da cárie para não chegar nessa situação. O maior risco de lesão em margens de restauração já existentes. Como eu falei sobre a cárie recorrente, é quando a gente tem uma restauração ali, que foi quando a restauração a gente faz porque a cárie acometeu a primeira camada do nosso dente, que a gente fala que é o esmalte, e a gente fez uma restauração ali que é superficial, porém, ela é mais suscetível a ter uma cárie no futuro, uma lesão, porque por infiltração, como eu falei no início, a gente não tem como a gente não tem como ter uma escovação adequada naquele local, e consequentemente acaba no futuro tendo risco maior em relação a essas infiltrações. Nos adultos, a prevalência é considerada moderada ou grave em relação à cárie, tá gente? A cárie radicular relatada como principal tipo na faixa etária de adultos e idosos. E por que a cárie radicular é relatada como principal tipo na faixa etária de adultos e idosos? A cárie radicular, como eu também falei no início, ela acomete a raiz do nosso dente. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa gengiva ela começa a se retrair. Então, ela começa, eu trouxe isso aqui para vocês verem também, aqui, esse rosinha é a gengiva do nosso dente. À medida que a gente vai envelhecendo, essa gengiva ela se retrai, ela começa a subir causando uma recessão de edival. A recessão de edival é quando ela sobe e mostra a raiz do dente. Então, a cárie, os microbiotas, elas podem começar a invadir essa região que antes era protegida pela gengiva, porém, quando a gente vai envelhecendo, como eu falei, não é mais. Então, fica muito fácil para esses microbiotas chegarem ali e se infiltrarem nessa região da raiz. Então, é muito comum em adultos e idosos por conta dessa recessão gengival. Então, a cárie radicular principal é mais relatado na faixa etária de adultos e idosos. Nos adultos, os dentes que possuem mais cárie são os molares superiores e nos idosos, nos caninos e pré-molares inferiores. O nosso dente, ele é dividido por molares, vou mostrar para vocês, molares, pré-molares, caninos, incisivo lateral e incisivo central. Tá, gente? Então, nos adultos são esses aqui, molares superiores, esses três de trás, e nos idosos são nos caninos, que é o mais pontudinho, e os pré-molares, que são os dois depois do canino. Eu trouxe também alguns sintomas que a cárie pode trazer a determinadas pessoas. Como eu falei no início, ela pode trazer manchas brancas ou marrom na superfície do dente, presença de furinhos em um ou mais dentes quando ela começa a se agravar, né? E com isso, ela causa muita sensibilidade. Tem gente que ao comer algum doce, ao beber água, gelada, ao beber café, né? Que é uma bebida quente, traz, sente muita sensibilidade, muita dor naquele dente. Então, isso é por conta da cárie, né? Que ela traz os sintomas. Outra coisa também, ela pode deixar a gengiva inchada e dolorida. Tá vendo? Muitas vezes, inflamada, começa a sair sangue, então, esses são os sintomas da cárie. É muita dor mesmo, muita sensibilidade. eu trouxe pra vocês aqui essas imagens pra vocês verem as fases de uma cárie, né? Nessa primeira imagem aí, como eu falei pra vocês, ela só tá, esse pontinho preto aí é a cárie, e ela só tá na primeira camada, que é nessa mais branquinha, que é o esmalte. Com o passar do tempo, né? Quando a gente não tem um tratamento adequado pra essa cárie, e a gente não tem uma escovação também recomendável, ela começa a se agravar e vai ficando mais profunda, chega na dentina, que é essa mais rosinha aí, depois ela começa a ir para a polpa e pode criar um abscesso radicular, perda óssea, enfim, eu trouxe pra vocês, pra vocês poderem ver melhor como é o nosso dente, né? Começa a separação, as camadas dele. E o tratamento, a única forma de fazer, né? O tratamento da saúde bucal é comparecendo ao dentista. Na maioria das vezes, apenas uma sessão é suficiente para tratar o problema com a cárie. Entretanto, no caso em que muitos dentes estão afetados, o processo pode ser mais trabalhoso, podendo envolver até a extração. por que a gente extrai ao invés de tratar? É quando não tem mais jeito, é quando a cárie está tão profunda que ela já cometeu todo o dente que não tem por que manter aquele dente na boca, é o dente morto. Então, a gente acaba extraindo, porque se ele permanecer na boca, mesmo morto, mesmo ele estando todo infectado, ele pode transmitir para outro dente. Então, por isso que a gente recomenda a extração. Então, quando não pode fazer, não tem mais jeito nem para restauração, nem para canal, a gente recomenda extrair. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu quero falar com vocês sobre a prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir essa cárie. Então, escovar os dentes, ter uma boa enginine bucal pelo menos três vezes ao dia após a refeição, após 20 minutos, porque nesses 20 minutos ali as bactérias, os alimentos acabam deixando nossa boca mais ácida. E aí, quando passar esses 20 minutinhos, a gente escova os dentes para poder eliminar qualquer resíduo de placa. Placa bactériana, a gente chama de alimentos, qualquer resíduo de alimentos. Também é importante usar o fio dental, porque às vezes, nem sempre, a escova vai chegar a determinados lugares. Então, é muito importante a gente usar o fio dental antes também da escovação. É muito importante a gente ir ao dentista. Importante também, uma coisa que é super recomendável, é a maneira da escovação. se a gente escova o dente de qualquer jeito, vou ali escovar o dente rapidinho para falar que está escovando, mas na verdade não adianta. A gente tem que ter uma maneira adequada de escovação. Então, é muito importante ir ao dentista para saber qual é essa maneira adequada, o que a gente pode fazer para cuidar mais dos nossos dentes. Então, é sobre isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês do que eu sei e espero que tenha sido de uma forma clara. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite da Pronádia e muito obrigada. Muito obrigada também, Larissa, pela disponibilidade, por arrumar um tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é corrida de muito estudo e a gente agradece muito, foi muito produtiva essa aula e eu tenho certeza que ajudou muito vocês, estudantes, porque às vezes a gente pensa que é um assunto bem banal, é uma cara e não dá muita importância, né? E como a gente viu aí na apresentação, como a prevenção é o melhor remédio, como a gente ter primeiro esclarecimento de como funciona, de como isso afeta os nossos dentes e depois procurar mesmo o atendimento correto, procurar o profissional, mesmo aquelas, eu sei que muitas pessoas não têm um acesso tão fácil ao sistema de saúde para procurar um profissional, mas se a gente colocar como prioridade, nós temos nas UPAs, nós temos nos postos de saúde, atendimento odontológico, então buscar, procurar, procurar a maneira correta de fazer escovação, isso tudo ajuda, contribui, eu fico num sentimento quando eu vejo um adulto ainda jovem perdendo seus dentes e tem como cuidar, né? De uma forma, se a gente entender como é que a gente cuida do nosso dente, mesmo não tendo um acesso tão frequente, mas escovação ideal, né Larissa? A escovação é o ideal para a gente prevenir, para a gente ajudar e vamos sorrir, né? Cuidar dos nossos dentes para a gente sorrir e mostrar a nossa beleza, a gente está usando máscara ultimamente, mas já já todo mundo sem máscara, mostrando aí esses dentes lindos e breve, pode procurar a doutora Larissa, tenho certeza que em breve ela está aí ajudando vocês, fazendo um trabalho lindo e muito obrigada, Lari, por tudo, muito obrigada por estar aqui, agradeço. Tchau, tchau, gente e até a próxima aula. Tchau, tchau.